Explode PE, tá tipo efeito nuclear Só gosto de bandidos, só gosto dos criminosos Eles gostam de nós, porque nós somos gostosos Eu e minhas amigas já estamos subindo morro Pra essa rana Glock, passa a roda de Deus Só gosto de bandidos, só gosto dos criminosos Pra essa rana Glock, passa a roda de Deus Pra essa rana Glock, passa a roda de Deus Pra essa rana Glock, passa a roda de Deus W-Beat que produziu, mais um é que explodiu Explode PE, tá tipo efeito nuclear Tô todo ciclonado, escamando no bailão Tu vai dançar malvada pro bonde sem coração Bagulho doido, a festa tá um nojo Tu vai sarrar safada e tu vai pedir de novo Tu vai sarrar safada por menor que é do mundo Só gosto de bandidos, só gosto dos criminosos Eles gostam de nós, porque nós somos gostosos Eu e minhas amigas já estamos subindo morro Pra essa rana Glock, passa a roda de Deus Só gosto de bandidos, só gosto dos criminosos Peça rana Glock, passa a roda de Deus W-Beat que produziu, mais um é que explodiu Essa é a na rua que passa na TV